Detox Produções, o número 1 da NETE Só um braço se tirou dos picos eu quero Só um braço geles e o cemarroso Só um braço Que ele vá pra nós é o quê? Couto em goma e dá som um pé Couto em goma e dá som-pé O que é? Couto em goma e dá som-pé Couto em goma e dá som-pé Vá! Só um braço geles e o son tá rico Só um braço se tiraram dos picos eu quero Só um braço que ele vá pra nós é o quê? Só um braço que ele vá pra nós é o quê? Aquas mão! Ah! Dizem que o bêbado Fala a verdade Já bati minhas figadas Vou falar a verdade Mas vinga Gênius é Rael, não vai ser no céu Foste longe demais, isso não se faz Você cantou, alô, alô Tudo estragou, tá lida poporô Poporô com dois braços, poporô com dois braços Coutinho vai dar como, poporô com dois braços Coutinho vai dar como, poporô com dois braços Gênius, você é malandro O número um da meta Calma, repete de novo o coro Coutinho vai dar sompe, coutinho vai dar sompe Por quê? Por quê? Coutinho vai dar sompe, coutinho vai dar sompe Ai, sou o braço, gênius, o som tá rico Sou o braço, se tirou dos pico Eu que sou o braço, gênius, o ser barroso Sou o braço, ele tá famoso, eu que? Coutinho vai dar sompe, coutinho vai dar sompe Por quê? Pra quê? Coutinho vai dar sompe, coutinho vai dar sompe Ai, sou o braço, gênius, o som tá rico Sou o braço, se tirou dos pico Eu que sou o braço, gênius, o ser barroso Sou da Sueli, tá famoso, é o quê? Aqueceu Tá aí, me chama, detestudo Minha testa não é grande Meu cabelo é que tá muito atrás Minha testa não é grande Meu cabelo é que tá muito atrás Desceram cinco, subiram trinta Esse é minha trova do aua MC me disse, cala a boca disse Locrata me disse, Mr. Def disse Se gerir o som ficou famoso É porque pra pobre é tudo contigo Se gerir o som ficou famoso É porque pra pobre é tudo contigo Aqueceu Codingo me dá som Codingo me dá som Codingo me dá som Ai, sou o braço do gerir o som tá rico Sou o braço de tirão do tipo, é o quê? Sou o braço do gerir o ser barroso Sou o braço, ele tá famoso, é o quê? Aqueceu Tudo bebe ele e o play na casa Eu lhe dei Papá mulher Detox Produções O blogger das novidades Tudo que passa aqui vira sucesso Detox Produções Peace Obrigado.